Para você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Parque de Pants, aqui na capital dos franceses, Paris. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A EA Sports mostra todas as emoções do jogo para você. Paris Saint-Germain contra Paris Saint-Germain. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa partida. Passe errado, a defesa agradece. Corta o passe dentro da área. Deu boa, bola, bola, boa. Recebeu a bola enfiada. Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar. Dá uma zero logo de cara. Terrate. Neymar. Vem Neymar no ataque. Embatê recebe. Passe errado. Direto na marcação. Neymar. Bem, Marquinhos, corta bem o passe. Que boa, bola enfiada do Verratti. Quero ver, para empatar. Chega para travar. Bola boa, 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 bola na enfiada. Passe interceptado. Vinaldo. Mbappé. Messi. Está na cara do gol. Gol! Gol! Do PSG, que empata o jogo. E o momento agora é todo deles, Vilani. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. E de tão perto assim, não tinha o que fazer. Mérito do Mbappé, que viu a chance e guardou. Um a um no placar, jogo aberto. Toca a bola de pé em pé, com paciência. O PSG vai puxando o ataque. Olha o cruzamento para trás. Retomam a posse. Marco Verratti. Verratti toca. Mas toca mal. Mbappé. Vinaldo. Chegou e botou ordem na casa. Mbappé. Verratti. Dá o passe direto na marcação. Deimar carrega, puxa o ataque. Vinaldo. Atenção, o ataque pode ser bom. De Maria. Na moral. Evita a saída, fica com ela. Pode vir, bola na área. Vem o goleiro. Pega o cruzamento, fica com a bola. Não, 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 não. Não tem vantagem. O árbitro dá falta. Tenta de muito longe, ela vai para fora. Passou longe, Caio. Um lance sem grandes perigos. Vilani, dessa distância, talvez fosse melhor ter tentado mandar para a área. Só tiro de meta. De Maria. Ganha campo, PSG. Chegou uma boa, desarmando. A bola sai pela lateral. Neymar. Hoje, a gente vê várias e várias camisas do PSG na rua. Mas não foi sempre assim, não, Caioba. O crescimento e a popularidade são muito recentes mesmo. Na temporada 2009 e 2010, por exemplo, o PSG terminou em 13º. No ano seguinte, 2011, o clube foi vendido. Chegou a dinheiro e aí começou esse crescimento todo. Passa interceptado. O ataque está morto. Recua, busca jogo, quer a bola. Para fazer e desempatar. Chute bloqueado. Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. Desarma, só na bola. Marquinhos. Lionel Messi. Mbappé recebe. Bom corte, a jogada era boa. Mbappé. Messi recebe. Messi, é agora. Desarmou no último instante. Ele ia chutar. Acaba o perigo. Giordini, o Vinaldo. Terrate. Se o Neymar quiser, tem espaço pela lateral. Liberdade para ele. Apita o árbitro, encerra o primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Apita o árbitro. A bola rola no Parque dos Príncipes. Começa o segundo tempo. bola de pé em pé com paciência, trocando passes. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de bem-pé. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo que defesa milagrosa. Veio mal o escanteio. Direto para o goleirão. Noite de empapê. Jogou muito na primeira etapa, Caio. Ele meteu o gol, Vilani. Foi fundamental para o time nesse empate até aqui. Pode fazer a diferença no segundo tempo. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. Vinaldo. Dividida limpa. Saiu bem. Pega a bola sem problema. Mbappé. Mbappé. Dá para levantar na área. Nuno Mendes. É para fazer. Gol. Para passar a frente no placar. Gol. Gol. Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como é. Bela finalização. Início de partida. Início de partida. O Paris Saint-Germain atrás do placar. Ashraf Hakimi. Hakimi. Eles pedeiam o trabalho de pé em pé. De Maria. Leonel Messi. Leonel Messi. Posição boa para cruzar. Mbappé. Cortou a zaga. Sensacional. Messi puxa o ataque. O olho nele. Erro do Mbappé. Erro do Mbappé. Ficou sem ela. Vem escanteio. Será que sai o gol de empate? Os torcedores se animaram com esse escanteio. Vilani. É uma boa chance para o gol de empate. Toca mal direto para o adversário. O PSG está tendo muita dificuldade para segurar a bola nessa partida. Mas o ataque do time funcionou. E está garantindo a vitória. Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem. E ficar um pouco mais com a bola nos pés. Passe interceptado. O ataque está morto. Messi recua. Chama a responsabilidade. Ele quer jogo. Messi. Bem, Sérgio Ramos. Intercepta na medida. Ganha campo, PSG. Manda para trás. Pode ser bom. Gol! Do PSG. Que empata o jogo. E o momento agora é todo deles, Vilani. Neymar. Ferrat. Corta a zaga. Mata o ataque. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Vinaldo. Di Maria. Perde a bola na dividida. Messi recebe. Messi recebe. Gol! De um time atento, elétrico, para conquistar a vitória. Ferrat. Ferrat. Olha o PSG indo para o ataque. Desarma limpo na área. Neymar. Ander Herrera. Marquinhos. Preciso. Preciso. Recupera. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Gol! Do PSG. No final, empata o jogo. O time não desistiu. E conseguiu arrancar o empate no fim. Dingo. Dingo. Tudo igual novamente Jogo parelho apertado Frenético Mbappé Di Maria Hakimi Mais 5 minutos de bola rolando Está tudo igual no placar Oito espaços trocados Eles mantém a posse da bola Procura um espaço na defesa adversária Ashraf Hakimi Herreira Mbappé recebe Errou o passe Ander Herreira Salva a grande chance Desvia Lionel Messi O PSG não quer um empate Vai em busca da vitória Finalzinho de jogo Messi Olha o gol Salva a defesa Caio E essa é pra comemorar como gol O Vilani salvou o time Sobe a placa dos acréscimos Mais um minuto Está na tela Boa enfiada de bola O árbitro encerra o jogo Aqui deu empate A bronca no vestiário A bronca no vestiário vai ser forte Guga É muito complicado Deixar uma vitória escapar Assim no final O investiário vai ser Deixar uma vitória E aí Éтiko